Janie, ouça só isso Ok, eu acho que ela se lembra Oh meu Deus Essa era a música Eu não me lembro a voz dela, droga Mas, como é que vocês Conseguiram ela? Oh céus Como eu pude ter me esquecido Eu me esqueci a voz dela, droga Essa era a música Que o Little D cantava Ele era um bom amigo meu Little D é o The Story? Eu era bem tímida Quando eu era mais jovem E eu só tinha um pequeno amigo Que era um pônei Já estou chorando com essa música Mas um dia Ela morreu e então Eu fiquei sozinha Eu estava sentada chorando E foi aí que o Little D apareceu Oh desculpa E ele me animou bastante Deixou meu coração mais calmo Eu me perdi Eu estava olhando o cenário Ele fez um monte Smile more Fazer caras engraçadas E até me fez rir Foi o Little D que me fez voltar A rir de novo Depois de muito tempo Mas então Por algum motivo Eu de repente Esqueci dele Isso se chama Puberdade Eu digo Agora tudo faz sentido Aquele leite Os pôneis E o modo Smile more também Os mistérios estão todos conectados É Verdade Ela não gostava de leite Não é? Eles estão? Você pode explicar como Hailey? Eu posso Mas antes Jenny Que tal a gente se encontrar Com o Little D de novo? Ah mas é claro Eu adoraria Meu amorzinho É Então o que estamos esperando? Vamos sair daqui E ver ele Cara isso parece De volta ao lar Ou sei lá É muita cara Até a Jenny Parece uma participante Do de volta ao lar Enfim Vamos até a Jaminas Ainda bem que a gente Não trouxe ele com a gente Né? Era a minha maior preocupação Enfim Vamos até lá Ok Infelizmente Eu não posso Saber Oh What? Ups A caixa Ah não A caixa abriu Não What a Eu tinha uma caixa Misteriosa Cara What the hell Ora canina Ah Ah Oh Wait Eu sou um cachorro What the Eu tô no Japão Será que é nefinho Se eu tiver uma casa no Japão What the hell Por que que eu sou um cachorro Velho Ah não Eu sou o cachorro Da Katie Por que Ah Nate Por que eu nasci pra mim Ah é Você queria sair Não é Ah que Que tal Vamos ao parque Garota O que que Tá acontecendo aqui Por que que o nome Do teu cachorro É Nate Eu tô no parque What Hailey Só eu Me tira desse corpo Hailey Aliás Katie Katie Droga Katie What Eu não quero brincar Até o pôr do sol Eu só quero ir embora O que que eu tenho que fazer Afinal Era pra eu brincar mesmo Eu já me diverti Ok E aí Katie Isso não tem graça Katie Eu quero ir embora Eu quero voltar A ser humano Por que que meu nome é Nate Por que que o nome do teu cachorro é Nate Na verdade Isso é doentinho cara É só porque eu me mudei Oh Ah então por do sol Vamos Vamos embora Aliás Katie Ah Ok me diz que isso acabou Por favor Por favor Diz que isso Ah Meu Deus Tá bem Katie Essa já é A terceira noite Que Whisper What Wait What the hell Oh seu fantasma estúpido Ei Volta aqui Me salva cara What the Ei pera Tem um humano ali Aquele cara Foi ele que me deu a caixa Eu já tô na sexta noite Eu acho Eu já perdi a conta Mas já faz muito tempo Que eu tô como um cachorro Gente Boa noite Então Gostou de ser um cachorro Não Eu não gostei Não pode dizer Que eu não te avisei Ah cara Tomei cuidado Com a caixa Mano Isso é muito assustador Putz grila É sério Esse cara apareceu pra mim Quando eu tava em off Jogando E ele me deu uma caixa E ele disse Não abra a caixa Eu tropecei E a caixa abriu E aí agora ele falou que Pera Hã Minha casa Eu me tornei um Cachorro E Então Isso foi Hã Qual o problema Você parece frustrado Alguma coisa aconteceu no seu sonho Não Não me diz que Eu tô em BBQ de novo Ai meu Deus Tá tudo dando errado Cara Esse pônei agora Não para de Para cara Como é que eu paro ele Ok Ok Isso foi o jeito Até mais cara Eu tô Tchau 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 Little D Ai, vou chorar Ai, meu Deus Então Era ele que estava por trás de todos esses mistérios aqui E você fez tudo isso só para ver a Jenny feliz Não foi? Não é verdade Ela pegou minha fala, droga Eu tinha complementado a fala dela Como é que é? Deixa eu explicar toda a verdade por trás desses mistérios The Story Por causa que a Jenny não gostava de leite Você recrutou os Fruityans para aumentar o sabor deles e botar com sabor de fruta E como o pônei da Jenny morreu Você fez os pôneis treinarem para ficarem mais fortes E você fez o Montesmire Warren animar todas as garotas que estivessem tristes Que fofo Tudo para ver a Jenny se sentindo animada de novo Não é verdade? Vem assim Está dizendo que você Estava de olho em mim esse tempo inteiro Mesmo eu ter esquecido de você? Ai, meu Deus Muito obrigada, Little D Little D Você se lembra da nossa música que assobiávamos? Sim, mas é claro Não quero assobiávamos comigo Como nos velhos tempos Essa música fica na cabeça, eu devo dizer Eu acho que com isso temos um caso encerrado Ó, pessoal, vamos voltar para casa Olha, essa não é uma má ideia Vamos voltar para casa juntos Tá legal E de novo Vamos voltar para casa Meu Deus, como eu andei de pônei Eu sinto muito, amiguinho É, de novo Parece eu não ser o cara com a maior sorte do mundo Quando se trata de pôneis Ah Ah, o que está acontecendo aqui agora? Ah Oh Alguém capotou? Um acidente de carro Quer que eu chame a polícia? Ah O que está havendo aqui? A cidade está num tumulto Quem poderia ter feito tal coisa horrível? Não tem lei seca que... É Onde está o culpado? Parece que o culpado deve estar por perto Vamos nos dividir e procurar Ou eu vou com o Nate de qualquer jeito Mas enfim Ok A seta nos diz para onde está então Gente, dá licença Eu vou passar por aqui Espero que você não tenha nenhum ferido Ah Está aqui dentro do hotel o culpado? Meu Deus Eu já sei quem é É o... O... Excelente Agora vocês estão exatamente onde eu queria Vocês podem ter conseguido me mandar para um lugar extremamente distante Mas agora eu extrarei o seu fim Blunder Eu não estou gostando nada disso Vem Foley O que você acha que eu estou pensando agora? Se não for nada como Fuja Eu não quero nem saber Isso parece que... Ficou um pouquinho sem sentido, não é? Bem, assumindo a situação Pode dizer que nossas chances de sobreviver são... Prepare-se para ser executados Holy shit Boa de story Caraca Seus tolos Oh Volte aqui Caraca, mano Que louco Ah, para o trás deles Meu Deus E the story salvou o dia E salvou o Blunder também A Foley ninguém liga Mas O Blunder Ele está vivo É isso que importa Foley, você só tem uma perna ou... Não, está junto As coisas que eu reparo Quando estou... Quando estou numa condicina de ação Bom Nós vamos até... Ele Assim que eu salvar o jogo Porque, meu Deus Aqui Ele deve estar bem aqui Aqui está ele Mas antes Acho que eu posso pegar Uma caixinha ou outra ali Esses itens podem acabar sendo úteis na boss fight Que com certeza vai ter Eu não tenho dúvidas Yokai Watch é o jogo que mais repete boss fights Aliás, Yokai Watch 3 é o jogo que mais repete boss fights Contra o mesmo cara Seus fedelhos Vocês me irritaram extremamente Prepare-se para a batalha The story Nós vamos lutar também Ok Vamos destruir The story vai lutar também Ou... Não, foi só Piadinha Foi só pegadinha Para a gente achar que a gente tinha amigos Não Ué, cadê o The story, velho? Ele não está aqui The story? Isso vai aparecer em algum momento, não? Bom Já vamos começar com o Yokai Blaster É a melhor estratégia possível Comece qualquer batalha Com o Yokai Blaster Eu não recomendo vocês começarem com esse metal Porque o metal de Shady é horrível Vocês vão ver por quê Olha como que eu tiro disso Droga Por que que eu peguei esse troço, cara? É muito ruim Ele é meio bugado, eu devo dizer Tá, esse daqui foi só para testar Mas olha só Ele é meio... Ele não sabe o timing certo da parada Ou eu que sou muito ruim, eu não sei Enfim É Demandei nada de dano nele Mas tudo bem Fica para lembrar Que eu não deveria usar um metal de Shady aqui No Yokai Blaster E de novo, é muito importante vocês começarem com o Yokai Blaster Assim ele entra em cooldown logo Você não perde nada colocando ele em cooldown no início da batalha Então, apenas façam isso Coloquem ele em cooldown no início da batalha Oh, droga Ele vai colocar o lá em anguiste em ação Eu vou usar o Sochi Vestido de Banner Sinto muito, amigão Isso vai doer lá em anguiste mais Vai doer mais nele do que em você Uh, ele te tirou Ok, isso é perfeito Eu vou usar o Pausa Fury agora E imediatamente eu vou trocar o de Banner e o Cep Daquela linha ali do Sultimate dele Porque eu não quero, de jeito nenhum Sentir o dano do Excessive Force Ou Força Excessiva Eu sinto que ele tem um sotaque russo Eu não sei porquê, mas nem feio Aí vem ele Ele não conseguiu dar dano nenhum Conseguimos um Nice ainda Maravilha Vamos lá, Kroma, você é muito fofo quando corre E mais uma vez É a mesma batalha de antes Ele não é nem um pouco forte nessa forma Ele claramente vai ativar a segunda forma logo em seguida Então, quanto antes a gente tirar essa forma dele Melhor Ainda não tomamos um dano aqui Isso é impressionante como a gente ainda não tomou um de dano aqui até agora Mas Eu acho que isso não vai ficar por muito mais tempo Eu acho que eu teria que ter muita sorte pra terminar essa batalha Sem tomar nada de dano Banner e Bima agora Tomara que você dê um bom dano Bom, Sapien E agora eu tenho que dar um Spirit no de Banner o mais rápido possível Oh, shit Não É um Spirit level 3, cara Eu vou persistir Eu poderia tirar isso daqui Poder trocar de lugar Mas Eu vou tomar esse dano pelo time, galera Ah Ok Estamos bem Droga Eu tomei dano Eu não queria ter tomado dano nessa batalha Só na segunda forma Mas tudo bem O orgulho não é muito importante aqui em Yo-Kai Watch 3 Se você me perguntar Bom Vamos colocar agora um Yo-Kai de verdade pra entrar em ação Vai ser Olá, I'm Wish Da Tribo Mysterious Que é a melhor tribo possível pra esse daqui Na minha opinião E eu não consegui um high, cara Se eu não derrotar ele agora Eu não sei o que derrota Toma essas pizzas Shurikens aí pra você, mano Isso dá muito dano É muito forte E, cara É muito divertido acertar esse daqui É muito fácil de acertar Eu acho que eu derrotei ele Na real, tu não derrota ele Quando você usa o Yo-Kai Blaster Ele fica com um de vida E aí você só finaliza Mas é Conseguimos derrotar na primeira forma Aí vamos nós nos preparar para a segunda forma agora É agora que a coisa vai ficar feia Mas não muito Oh Como é isso? Que anticlimax, eu devo dizer Mas Aí está ele, pessoal O Agente X na sua segunda forma E agora nós estamos com a nossa equipe Totalmente feita aqui O Sapien de Bunny Que é a nossa equipe que eu quero focar E deixar forte por enquanto Eu ainda tenho um Yo-Kai muito forte Que eu quero colocar Eu de novo Ainda não melhorei nossa equipe de verdade Eles ainda não estão Do jeito que eu queria Eu sempre melhoro muito a minha equipe Em Yo-Kai Watch Pra poder ter uma batalha final maneira Mas ao mesmo tempo Eu prezo muito pela batalha final ser maneira Como eu acabei de falar E não fácil Em Yo-Kai Watch 3 O sistema de batalhas É tão chato Que é fácil Então Eu não sei se vale a pena Eu colocar a minha equipe Extremamente overpower Como eu fazia nos outros jogos Pra batalhar Porque nesse daqui Tem counterplay Nos outros jogos Não tinha muito counterplay Pra você fazer O counterplay que você tinha que fazer Era sacrifício de Yo-Kais Então meio que Eu fazia alguns Yo-Kais Tomarem o dano por outros Eu não sei se vocês estão familiarizados Eu acho que o sistema de batalha de Yo-Kai Watch 1 em 2 Mas enfim E aqui em Yo-Kai Watch 3 Eu posso literalmente Desviar 100% Dos danos mais fortes do Yo-Kai Então Eu acho que não vai ser muito necessário Ter uma equipe super forte Pra uma batalha final Que é muito fácil De contornar o perigo Então Eu tenho que pensar muito nisso ainda Droga cara Ele tá dando Spirit level 3 Aqui na gente Aliás É Spirit na gente Só trocar de lugar E esse é o counterplay que eu falei Não adianta eu tirar Na real O Lionwist dali Porque ele só vai seguir O Lionwist Porque eu não tinha derrotado Aquela coisa a tempo Mas De qualquer maneira É Vamos usar de novo Yo-Kai Blaster E mais uma vez Oh shit Não Eu esqueci que o Seppan Era Shady Ah Tá legal Vamos tentar Vamos ver do que a nossa mira É feita aqui E ver quanto de dano A gente vai conseguir dar Ah Um Dois Nada mal Nada mal Errei Será que eu sabia que eu ia errar Não era possível Eu tentei a sorte Esse daí eu fui bobo Beleza Tá mais devagar esse Meryl dele Então tá mais fácil Mas mesmo assim cara É nada de dano Olha o dano que a gente dá Não é nada Shady é horrível Não é uma tribo Mas Pro Pra Pro Pro Dream Pro Yo-Kai Watch Dream Pro Yo-Kai Blaster É isso que eu queria Enfim Eu já já revivo você Que é uma ação Primeiro deixa eu melhorar A saúde do Jibana Eu não quero correr risco nenhum Que ele tome um hit e morra Então agora eu tenho que usar O seu Soul Ultimate Aproveitar que ele tomou um Spirit Logo meia segundo Depois que eu ativei o seu Ultimate Então vai dar pra usar Um Palms of Fury E eu acho que vai ser Isso por enquanto A não ser que eu tire o Spirit dele Que eu quero fazer o mais rápido possível Cara Os Spirits desse cara Elas são nível 3 É muito difícil de tirar Mas eu acho que a gente consegue Meu Deus O Jibana não tá com nada de vida Cara Eu acho que eu não vou conseguir Reviver o Komasan O Jibana com certeza vai ser O próximo alvo dele Oh shit E o Sepian E o Sepian também não tá nada bom Ah droga Calma Eu vou reviver o Jibana E eu vou trocar o Sepian De lugar com O Komasan Pera O Komasan não morreu Eu fiz confusão Troquei ele com o Komasan E agora Eu acho que ele está feito Pessoal Só temos um Inspirit pra cuidar aqui Do Sauri e Bacon Mas não vai ser problema Eu acho que a gente consegue Derrotar ele antes mesmo Desse Inspirit acabar Ou não Ah ok Conseguimos o Purify de Jibana Tá de novo nas últimas Mas a gente já tem o nosso Cooldown do Yo-Kai Blaster ativado Então vamos curar um pouquinho Jibana E agora usar o Yo-Kai Blaster Para finalizar com isso Mas de novo Não vamos conseguir finalizar Dessa vez eu vou colocar O Metal Do Lion Wish aqui Pra entrar Mesmo morto Ele funciona Então Agora com o Mysterious Um dos melhores Metal de tribos possíveis Pra usar aqui no Blaster Oh meu Deus do céu Ok Eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô Eu tô ansioso Desculpa pera Acerta isso Foco Beleza Lala Anguist Só mais um pouquinho De dano E eu acho que já é isso Pessoal Só falta mais um hitzinho E a gente vai derrotar ele Sem problema nenhum Boa Saúde Bacon É eu acho que Eu finalmente tive tempo De conversar com vocês Em uma batalha Yeee Eu geralmente não tenho Esse tempo Pra trocar uma ideia Pelo que que eu acho Do combate do Yoko Kosh 3 Se ele mais O que que passa na minha cabeça Mas Esse combate se repetiu Tantas vezes que eu acho Que eu não aguento mais Ficar narrando ele Então aproveitei o tempo Holy shit Caraca Não Espere Que essa Seja a última vez Que vocês me verão Ah Eu tenho certeza Que não Cara Que demais Nós vencemos Yeee Obrigado The Story Você foi demais Você nem ajudou Cara Você só apareceu no final Little Z Você está bem Amiguinho Jane Eu sou bem Jane Você também Olá Guerreiro da justiça Ou melhor Campeão da justiça Mas que bela Demonstração de poder Você claramente Tem potencial Potencial Eu É Precisamente Eu gostaria De convidá-lo Para se tornar Um herói Yokai Uh Eu Um herói Yokai Isso mesmo Para que então Possamos lutar Contra aquele UFO OVNI Quer dizer Desculpa Eu falei em inglês Então podemos usar Os seus talentos Mas fique ciente Que será um grande Perigo A sua frente E se você Vier conosco Você não vai Poder mais Voltar para casa Por um tempo Ok Little Z Eu posso Pensar sobre isso Ele grita com o capsulo Muito bem Eu esperarei sua resposta Muito em breve Não se atrase com ela Até mais Ele é um super saiyajin Né cara Ah Por que isso tinha que acontecer Logo quando ele pode voltar A falar com a Jenny Ah Como será que ela está se sentindo agora Eu acho que ela vai deixar ele índio Ela é uma adulta e tal Jenny Enfim Jenny Por favor Você é uma adulta Sensata Deixa ele Ele quer ser um super saiyajin também Oi Você vai Deixar o The Story ir E te abandonar de novo? Por favor Deixa É o mais sensato De se fazer Eu acho que eu já me decidi Jenny Rápido Atrás dela O que? Gente What? Não Ai meu Deus É sério Não tem como deixar a garota em paz Um segundo com o amigo dela Eles querem ficar sós Que fofoquinhos Cara Ela correu da gente E ele disse rápido Atrás dela Como se a gente tivesse que pegar ela Cara Que horror A gente não pode deixar eles em paz Um segundinho Eu espero que esteja tudo bem Ah não se preocupa cara Eles vão ficar bem Certo Mas vamos ver o que eles estão falando Vamos fofocar Eu não acredito Quão forte você se tornou agora É eu estive treinando Todo dia Ai deu pra ver que você está se esforçando muito Para se tornar um super herói Não é bem o que ele está mas O que houve amorzinho Você não está preocupada comigo agora Não é? Não Não Você vai chorar amorzinho Vem cá Não se preocupe Eu não estou querendo Vamos Você pode ir Sem olhar para trás Então já fez a sua decisão Sim Eu quero ser um yokai herói Excelente Agora vamos Eu me pergunto se com a outra yokai que eu escolhi Ele também vai ou ele fica Oh Ele voa também Ele também é um super saiyajin? What? Aham Tome cuidado Tome cuidado Little D Eu acho que sei como ela está se sentindo Ah o Sérpia Ele é muito mais triste É tão terrível Bem Eu acho que é isso Eu não sei como posso agradecer a todos vocês pela ajuda É Só me deixar dormir de novo lá no hotel de graça Ah Sem problemas Vocês devem estar exaustes Por que não descansam aqui em Dixville hoje à noite? É Obrigado Eu acho que nós vamos aceitar a sua oferta Vamos para o hotel pessoal Yey Para o hotel Tá legal então É realmente isso A gente passar a noite no hotel de novo Que demais Cara Eu realmente queria saber como é que vai ser Como é que seria com a outra yokai Eu não sei Se algum de vocês jogou e escolheu aquela outra yokai O que que aconteceu? Ele também vai com ela Enfim Moça Eu tenho passe vip aqui Eu quero dormir Aliás Não que ele vai com ela Que ele vai com É Enfim Caraca Como é que vocês ouviram isso da igreja mano? Da igreja? Mas foi onde lutamos contra o monstro Isso não é bom Enfim Eu sugiro que ele se apresse Vai lá ver Cara Como vocês ouviram Um grito Da igreja Tá super longe do hotel Cara Eu vou mostrar pra vocês onde está a igreja Eu vou mostrar pra vocês que não perceberam É Eu vou mostrar pra vocês onde ela está Um segundinho Olha só Olha ali no mini mapa Vocês vão ver Tá vendo? Ela tá lá do outro lado Tá nem tão longe assim Mas é impossível de ouvir um grito daqui Cara Oxe What? De novo Ei Esse não é o Eu encontrei a verdade Finalmente Steve Jowes Quiet Todos os pontos se uniram agora Mas Esse é o É aquele verme de novo Ai meu Deus Vocês chegaram tarde Agora deixe-me explicar Nosso chefe retornou What? Finalmente 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 O tempo já chegou Excelente 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 Se não é o mais estiloso Exemplar e excepcional Chefe E puxa saco Esse funcionário O gol Fada Executor Há quanto tempo Você esteve lá Exatamente 555 anos Chefe 555 anos Espera 555 anos Acumulando poder Agora É a hora De tomar O lugar Que era meu E realizar meu Soño E realizar meu Alright What's up next? Have you guys Seen this news article? That there UFO We found Is up to no good They're fixed To get noticed In the human world What? Is there something We can do? There's only one thing Left to do Off to New Yo-Kai City! Hover Nyan! Chapter 9! A Gathering of Heroes! Defend New Yo-Kai City! Make sure to check it out!